Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, que saudade que eu estava. Hoje estou de volta com esse vídeo que eu amo fazer, que é do... Gente, eu amo fazer esse hashtag papo reto. Eu sempre vi algum tema que aconselha vocês em algo, que fala sobre um determinado assunto, que também mexe comigo antes de falar com vocês, primeiro mexe comigo. Eu espero também que vocês gostem dessa série Papo Reto, porque eu amo fazer. Hoje eu quero falar com vocês sobre não é todo mal que é pra morte. Gente, quantas e quantas vezes a gente passa por determinadas situações que a gente acha que é o nosso fim, que a gente acha que não vai ter mais saída, que a gente acha que é infelizmente agora já era. E do nada, do nada entre aspas, né? Porque a gente sabe que realmente muda a nossa situação, muda a nossa história. Tudo se encaixa novamente, tudo volta para o seu determinado lugar. Hoje eu estava ouvindo uma música e na música falava, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. E na música também falava, Deus está te ensinando a ser forte. Então eu fiquei pensando muito nessas frases da música e começou a me mexer comigo, começou a falar comigo. Porque eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente passa por determinadas situações, que a gente pensa que é o nosso fim, que a gente pensa que não há mais saída. E Deus vem e nos fortalece, Deus vem e muda a nossa situação. Ele vem e mostra que a gente tem que confiar nele e não na gente. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações e a gente quer resolver com as nossas próprias mãos. A gente quer resolver com as nossas próprias soluções. E não é assim. Muitas vezes Deus nos coloca pra passar por algo, pra nos fortalecer. Pra nos mostrar que Ele é que nos guia. Que Ele é que muda situações. Que Ele é que muda futuros. Ele é que nos muda, nos transforma. Então eu quero te falar hoje, se você está passando por alguma determinada situação e você acha que é o seu fim, fique tranquilo. Não é o seu fim. Entregue nas mãos de Deus. Coloque realmente. Isso que a gente sempre fala que é a fé. Muitas vezes a gente fala tanto, Ah, eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir fazer tal coisa. Eu tenho fé que isso vai acabar. Mas na realidade a gente só fala. A gente não pratica a fé. Praticar a fé é crer no impossível. Então quando você acha que nada mais dá certo. Você acha que é o seu fim. Pratique a sua fé. Coloque realmente ela em ação. Muitas vezes a gente pergunta, Por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou passando por isso? Por que aquilo? Por que... Não pergunte o porquê. Pergunte para quê? Pra que que eu estou passando por essa situação? O que Deus quer me mostrar com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Então não se pergunte o porquê. E sim o pra quê. Porque para todas as coisas existe o praquês. E não o porquês. Então confie em Deus. Exercite a sua fé. Coloque Ele à frente de tudo realmente. Esse dia na igreja a pastora falou. Convide Deus para cada coisa que você vai fazer. Deus não é intruso. Ele não invade nada. Ele só vem se você chamar. Ele só vem se você permitir. Então sempre que você for fazer algo. Chame Deus. Convide Deus para estar com você. A todo momento fale. Deus vem comigo fazer tal coisa. Deus esteja comigo em tal coisa. Porque Ele é sim o seu melhor amigo. Ele é sim quem vai te livrar de todas as coisas. Ele é sim quem vai permitir que as coisas boas aconteçam na sua vida. Então coloque sua fé em prática. E aprenda mesmo você passando por lutas, por provações. Mesmo você passando por coisas que você acha que vai lhe destruir. Aprenda. Tire algo daquilo ali. Aprenda algo. Tudo na nossa vida nos ensina algo. Tudo. Seja bom ou seja ruim. Nos ensina algo. Então ao invés de tantas reclamações. Tire algo de bom nisso. Abra sua mente para aprender algo novo. Quando eu falo com vocês isso. Eu não falo porque minha vida é perfeita. Porque eu tenho tudo. Pelo contrário. Nós estamos passando por um momento assim meio complicado. Estamos passando por um momento complicado. E é por isso também que eu venho falar com vocês. Para vocês confiarem mais em Deus. Para vocês exercitarem mais a fé de vocês. Porque mesmo a gente passando por situações que a gente está passando no momento. Deus em momento nenhum nos desamparou. Pelo contrário. Ele mostrou em cada coisinha que ele tem cuidado de nós. Que ele tem nos protegido. Que ele tem suprido todas as nossas necessidades. Independente do que estamos passando. Então é por estar exercitando a minha fé. É por estar crendo no que eu não estou vendo. Que eu vou falar isso para vocês. Aprenda mesmo na adversidade. Tire algo de bom independente da situação que você esteja passando. Nem todo mal é para a morte. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Alguns links de alguns papos retos que a gente já teve aqui. Se você perdeu algum, eu vou deixar passando aqui em cima nos cards. E vou deixar os links na descrição. Então vai lá conferir. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!